O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, suspende decisão que permitia a reintegração de aviões da Avianca aos credores. A determinação suspende duas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, que permitia a devolução de pelo menos 10 aeronaves da Avianca aos credores. É a segunda vez que o presidente do STJ suspende uma decisão do Tribunal Paulista nesse processo. A primeira foi em fevereiro, quando impediu a continuidade de ações judiciais para a apreensão das aeronaves da companhia aérea. Nessa última decisão, o ministro levou em conta o fato de a devolução das 10 aeronaves, que representa um terço da frota da Avianca, causar danos a funcionários, consumidores e ao próprio mercado aéreo nacional. A companhia aérea chegou a alegar que, caso a apreensão ocorresse, a paralisação parcial das atividades poderia impedir o pagamento de funcionários. Uma Assembleia Geral de Credores marcada para abril foi antecipada para o dia 29 de março. De acordo com a Avianca, o encontro tem o objetivo de resolver rapidamente a situação de todos os credores.